Oito clubes vão disputar a primeira divisão do estadual do próximo ano. ABC, Alecrim, América e Santa Cruz da capital, de Mossoró a dupla Potiba, Globo de Cearamirim e Açú. Representantes de todos eles estiveram presentes na reunião de ontem na federação, na qual foram apresentados o regulamento e o cronograma da competição. O estadual começa no dia 15 de janeiro, acontece em paralelo com a Copa do Nordeste e vai até o dia 30 de abril, seis dias antes do início da Série B do Brasileiro. A antecipação do dia 15 foi exatamente no sentido de possibilitar, primeiro, a realização de um segundo jogo das duas Copas. E outra hipótese, de oferecer um conforto maior aos clubes que participam da Copa do Brasil e Copa do Nordeste para reduzir essa possibilidade de jogos próximos e de mais modificações, só aquelas que sejam obrigatórias. Serão dois turnos, com todo mundo se enfrentando em jogos de ida no primeiro e volta no segundo. Os campeões de cada turno têm vaga nas Copas do Nordeste e do Brasil em 2018. A novidade desse ano gerou polêmica. A decisão de cada turno vai ser em dois jogos, com o mando de campo da Federação, que propôs que as duas partidas aconteçam na Arena das Dunas. ABC, Açu e Globo foram contra. Porque os clubes se despojaram do seu mando de campo para entregar à Federação. Dois jogos. Deixar de jogar quem tem estádio próprio, como o time Ceará-Mirim, Globo, ABC Futebol Clube, que sempre disputou todos os seus jogos, vai bancar jogos da Série B no seu estádio e de uma hora para a outra, se despojadíssimo, entregar à Federação sem nenhum critério. Mas por 5 a 3 foram votos vencidos e ficou mantida a proposta da Federação. O mando da Federação, para ser bem esclarecido, não é um mando financeiro. É a possibilidade da Federação indicar onde vai se realizar o jogo, será na Arena das Dunas. Quanto ao aspecto financeiro, só quem vai ganhar são os clubes, porque terão a oportunidade de ter outro clássico com renda naturalmente muito expressiva e bem superior à praticada nos outros jogos. O mando de campo da Federação também encerra uma questão que é o percentual de ingressos para cada time. Não será um percentual igual, dividido para os dois times, se proporcionando com que a maior tossida seja vista nas arquibancadas. O mando de campo do América continua na Arena, temos uma parceria com a Arena das Dunas, uma parceria com o presidente Mauro, em especial, que nos atende em todos os pleitos. Então o América mandará os seus jogos no estadual na Arena das Dunas. Já na decisão do título, o mando de campo será dos clubes finalistas. Hoje o RN tem sete estádios para a disputa do estadual. Arena das Dunas e Barretão, em Cearamirim, começam 2017 com todos os quatro laudos em dia. Polícia Militar, Vigilância Sanitária, CREA e Corpo de Bombeiros. Os outros cinco estádios vão ter que renovar pelo menos um desses laudos até o fim desse ano. Mas os que preocupam mesmo são o Nazarenão, em Goianinha, e o Nogueirão, em Mossoró, que já estão com laudos vencidos. Normalmente nós temos esse problema. A federação se antecipou, marcando inclusive tabela, como forma de demonstrar a possibilidade de ter tempo para a solução. Mas isso não foge a regra. Normalmente nós temos esse problema em Mossoró. Na hipótese de não ter essa solução, os jogos serão Iaçu. Playersão, na hipótese de não ganharam mais uma также, os jogos serão Iaçu. Mas o Quartesa, no sinal sons são Iaçu. Essa йuta pela dor.